Eu sei que alguns de vocês já tiveram oportunidade de vir a Nova York e de sentir essa loucura, muita gente na rua, muitos carros, muito trânsito. Me lembra bastante São Paulo, uma cidade grande, movimentada, enfim. E algumas pessoas também já tiveram a oportunidade de assistir os espetáculos musicais da Broadway. Eu tive esse privilégio, e alguns já não estão mais em cartaz, como Forest Line, Cats, Miss Saigon, mas outros sim. Sendo que um dos meus prediletos e mais tradicionais e mais famosos é o Fantasma da Ópera, que está em cartaz já há bastante tempo, enfim. E ele é um espetáculo que, geralmente, quando eu tenho algum amigo que vem comigo para Nova York pela primeira vez, é o que eu acompanho. Então, essa aqui é a rua número 44, cheia de teatros, cheia de histórias. E, claro, que quem tiver uma chance não pode deixar de vir. Eu sei que é meio caro esses espetáculos, mas, de repente, consegue comprar com uma certa antecedência e conseguir um descontinho. Não é verdade? Então é isso. E Hollywood é aqui, com certeza, em New York City. E, claro, que quem tiver uma chance não pode deixar de vir. E, claro, que quem tiver uma chance não pode deixar de vir.